Bora, começa a pôr tu só na mão Eu faço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você quer Agora vai, mano, se Deus quiser Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você serve Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir em volta também é prova de amor Obrigado, Viga Palma, estamos juntos, mano Mas a gente... Alô! E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou no rival Que faça amor contigo no banco de trás Se o carro te leve pra jantar Naquele restaurante, caro Vai, meu amor! Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo DJ Aleiro Não decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Passe e vou Larga dela, vai! Larga dela É? Que te trai, é! Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você possa duvidar Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência, minha mulher Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Decida, vai! Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus, me pare Pelo amor de Deus Vem, caçulinha! Fala pro papai, vida! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido, quando olho você não está O caçulinha do Pará Olha a cada segundo como a lágrima anonhar Amor! Sentir a pulsação do meu coração ao me dar Por que, meu amor? Desculpe, eu vou te amar Desculpe Agora vai, mano Desculpe, eu vou te amar Desculpe, eu vou te amar Desculpe, eu vou te amar Porto Salamá É o aniversário de Belém! Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou trechir Sinto muito, não deu De rei, o céu, a lua O meu mundo E você? Você só me fez sofrer Fala pra Biaê! Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Acabou O comba é a sua, não me dá por lá, não me dá por lá, não me dá por lá, não me dá por lá E ele, toda a convitiva Vou passar por você, papai Amazena, apaga tudo Amazena, apaga Vou esperar Meu primeiro parceiro, o Doscado é do lado Ele é a primeira, a dama Adriane E aí, Doscado O que você sabe a vida? Fala pro papai Três, dois, três, dois, um Eu sou uma criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde e diz aonde você tá Não importa se você mora aqui pra tudo bem longe, eu atento, é só ligar Eu só mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje, faço um ano sem ficar Diga, meu amor, só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular É só ligar, acobrar, ligar pro meu celular Chega um pouquinho mais cedo Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva Casulinha Casulinha O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora, meu amor? Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Daqui, daqui Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo E aí, meu parceiro, já vai cá Casulinha Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva E a chuva não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar Você me perdeu E agora chora Bye, bye, meu amor Chegou a hora Eu aprendi E já? Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um novo amor Estou cansada de sofrer E aí, dois, dois Três, dois, um Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Em seu celular tem uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora a vida? E agora eu tô no perco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração DJ Wellington Mas eu sei A quem se faz, a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Será que pode? Você pode ver Eu? Pode, vida! Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode? Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Seu grande parceiro, o Léo também tá por ali E aí, Léo? E doidou, papaiê! Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá O bate-pente sim Nada foi sentido Só era dar um toque Eu tava chateada sim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece Isso passa Sexta-feira à noite tem balada Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Pensando em você Que não está aqui Que eu entendo Não posso te amar Por isso eu tenho O homem tá na casa O homem tá no setor, papai Toda noite eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história Para o professor Filho do antigo Eu não peço Cadê você? Pra me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Pensa a vida Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver um amor a três Sei que é errado Viver um amor a três Viver um amor a três Você diz que o destino nos separou Que o plano não era fazer eu chorar Mas eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano B Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Do que ela não sabe Joga! Pegue, vai fazendo, caqueado, pega, pega Pegue, vai fazendo, caqueado, pega, pega Três, dois, três, dois, um Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando no que lhe falei Não ligue pro meu eu Sabes que ainda te quero Me dei uma chance Já estou em desespero Exagerei no risco E briguei com você Quando acordei e parei pra pensar Agora peço desculpa Sem você Sem você E aí, PDV, com a parada, mano! Estinto Em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Esse passado Sua vaga Foi, sofro tanto por você Sofro tanto por você Te quero Não 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 Bora começar no ponto de Salamá, bora 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 Começar daquele jeito Daquele jeito, Josimar Daquela pegada diferenciada Diretoria tá de pé aí, mané Olha a revolta dos moleque que sonhou E o beat jogu é na sonda da maldade E pra nós nunca vai ser tarde Nós é buco E aí, dois caras, dois caras Sou o príncipe do gueto Só quem é desce e sobe a ladeira Cê sabe, né? Tô de pião no baile Cas novinha roleta de meia meia Eu vou dormir lá em cima Na casa das fritas Quero whisky Ponto Salamá Contido com o quanto às vezes nem vi Já nos andou no muro que é o olhão E segunda lá no sítio do NL Cê sabe, né? O nosso DVD do Xereca, sítio E esvazio Você não pode vir ali fora, vem com a gente Com o fim O dois batirá Ha, deixa eu terminar aqui, peraí Só pra contrariar E aí, papaiô? Ha Alas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tio Dão e depois senta pro gordinho Alas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tio Dão e depois senta pro gordinho Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo e boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pav e antes ela em vissou Toda delicada custa Eita, papai O da maçã No Instagram lancei o quinze Quinze Eu nem conheço essa palavra Aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Poste meca, fepa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre Um salve A salda só espumando o Kevin Let's go, vida Let's go, baby Let's go, vida Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento Ai, papai Os menino tá com pacote Dentro da mala Contando forte Viu que ele passei no Eduardo Eduardo? Viu que ele se morde Agora tá todo Cadê o Dingo? Cadê ele? Tá revoada Tem doce Se preferir E me deixe Tô aqui, mano Tô aqui Ah, tá por aí, né? Tá tudo certo, então Bora logo começar Vou acabar com a nossa vida Acho que vou Se não quiser acabar com a tua vida Não tenho nada a perder Certo? Sabe com a minha vida Onto de novo E a mulherada vai começar a endoidar E a mulherada vai começar a endoidar E aí, ponto, só na mar Oi? Oi, oi Ode, bandido, safado Bigode, estranária Tatuagem no pescoço Dozendo a metralha É desse jeito que ela gosta Putaria, aventura Sobe lá, minha garota Sabe com a minha sola De quatro, não aceitou De quatro, não aceitou De quatro, não aceitou Vai, oi Vai, oi Vai, oi Vai, oi Vai, oi Vai, oi Toma na batida Vai fazendo caqueado, aê Toma na batida, aê Toma na batida, aê A cara de tralha com uma groca camuflada Me vi no beco, ficou cachota molhada Atadito aqui, camuflado e tu se amarra Linguado infinito, olhando com o cara de trás É, é Que caçulinha Caçulinha Jó, gabucita Jó, jó, gabucita Vai Jó, gabucita Jó, gabucita Jó, gabucita Jó, gabucita Jó, gabucita E aí Jesus, que é uma parada Jesus, né? Olha o pau Ai, ai, ai Ela que ela quer aceitar Só porque eu sou trapicante Isoterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta bancária Quando ela vê a chota Oh Ela quer vir Porque eu sou trapicante Brota no cerro no meio do baile funk E que depois de um tempo isso vai mudar Não vai bater no furo Vai endoidar O bagulho vai começar a endoidar Pega, pega, pega 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 E aí, Eduardo? Que onda é sua caçolina desquiará ? Que onda é sua caçolina desquiará ? Que onda é sua caçolina desquiará ? E toma ele Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo Toma vagabunda, pirocada, tipo É putaria no complexo Olha na favela de Itaco O som no último volume Vamos brotar no baile mais tarde Vou dar o nosso perfume Contra a gola de bagão mulher Nós piranhas que eu vou louco É que nasceu a roupa do urso Sabe que nós é o assunto É putaria, é putaria, é putaria, aê Oh, ela quer me dar só porque eu sou traficante Brota no serrão no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Chama o Juninho que o bagulho vai doidar Então vem pra cá novinha, que é natural Vai, vai, vai É acontecer uma da mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Dá a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó, que pó Tente te machucar no sofá da sala Te deixa maluca, te deixa maluca Te deixa sonado, te deixa sem fala Eu tenho certeza que você não fica sem nada Vai, bebê, vai! Ai, que delícia o verão A gente mostra o brilho e a gente brinca no chão Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Ah, o caqueado vai rolando e você vai doidando Aqui no Porto Solamar Elas querem viver o momento Senta com o mal, ele é medo Sou mulher, que bicho, solta e se brecha Eu tá com o dentro Elas querem viver o momento Senta com o mal, ele é medo Sou mulher, que bicho, solta e se brecha Eu tá com o dentro Vou na pista dar um giro Porque eu sei que elas gostam Como é, não, mas sou de racismo É uma mente criminosa Traz a gama, afra de lodo A mala de Red Bull Já tô ficando embasado Então solta o pitbull O balão tá apertado Tem esquenta e tem cigarro Dor de graça que nasce em tudo Tchô, tchô, ganhou uma... Alô, novinha, que veio toda a produzida Quê pro baile, tá a tensão do Fode, 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 fode Alô, novinha, que veio toda a produzida Quê pro baile, tá a tensão do Fode, 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 fode Eu quero que tu vá Vai tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero De tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma aminésia, esqueci que eu tinha uma ex E ex, e ex, e ex Que se foda a porra, tô dentro da voz O PZ, o PZ, o Manu Pose Cada lugar, cada lugar, tem um menino Cada lugar, tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar, tem um menino Cada lugar, tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre becos e viela, conhece a sua lei Entre becos e viela, conhece a sua lei No cada mancada, atrapa do menino rei Pá, dá, pá, dá, pá, dá, pá, dá, pá Do menino rei, menino rei, atrapa do... Chega aí, calça, a gente vai se resolver, viu? Menino rei, atrapa do menino rei Vai apanhar Menino rei, atrapa, 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 atrapa Atrapa do menino rei Quando for pra loja do DJ, tu vai apanhar Ai, papai! Se controla a vida, vem por cima E na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima E na xereca Toma, 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 toma Dona Dina Oi! Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta no seu dano de quatro na roda, tu vai E você sabe que eu me amarro Ai, 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 ai E a Gakal vim me botando Mais do que as mulheres querem É o Jundinho é prostituto Prostituto, prostituto, prostituto Tem prostituto, prostituta, é novinha Ela quer sentar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é a safada, também já se impressionou A minha conta bancária contra ela viajata Ela quer me dar só porque eu sou traficante Pra tá no serrão no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o baraco vai balançar Vamos lá pro canto e o baraco vai balançar Ela vai sentar, ela vai sentar A raça pro baraco, o baraco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar E ela vai sentar, ela vai sentar Eu fiquei sabendo Que com o Caçulinha Caçulinha O rock é diferenciado E aí Luciano DJ Wellington vai tocar Ele tá bagulho doido Caçulinha vai tocar Ele é bagulho doido É bagulho doido É bagulho doido É bagulho doido 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 Bahia! Baila! Baila, 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 baila Baila, baila! Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila! Ah, tão dizendo por aí Que as pessoas bebendo andam muito violento Baila, 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 baila Baila, baila, baila Olha eu e meus amigos Depois de cinco cervejas Olha eu e meus amigos Olha eu e meus amigos E ele é mês-o pra uma parada, mano Um vira beijoqueiro, outro vira brincão Daqui a pouco eu vou ir contigo o Eduardo Estão ligando comigo nós, mano Qual foi? Tenho que chora pela dê Tenho que chora pela dê Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que eu, todo mundo dança lindo do bailão Um vira beijoqueiro, outro vira brigão Tem os que eu, todo mundo dança lindo do bailão Curte nunca surgir já Eu vou falar pra vocês Me deu uma alma, me desculpa, me esqueci que eu tinha uma vez E se for da porra toda, eu vou tacar Eu vou tacar Vai começar a ir doido agora Bora caçulinha, bota na pressão Bora o Elito caçulinha, solta o batidão Solta essa batida que a galera quer pressão Solta essa batida que a galera quer pressão Que é pressão, que é pressão, que é pressão Pressão, 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 pressão Lava aí, louva aí Toca, toca aí, toca aí, toca aí Vai papai Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Caçulinha tá tocando pra ninguém ficar parado Caçulinha tá tocando pra ninguém ficar parado Você que é doido, você que é doido, você que é doido Marça, marça Para o elito do irmão Oi Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Levaram, levaram, levaram A moleca do irmão Na sulinha tá mil grau Com L não tem frescura Só com rock doido que hoje tem Com L tão caçulinha Eu não quero agonia Ora moleque doido como é putaria É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria E fala baixo que eu tô com caçulinha 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 Daqui a pouco tem especialista Daqui a pouco tem Júnilson Enquanto isso o caçulinha vai tocando Toca aê! Toca aê! Sem bocada, toca aê! Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhe, malhei E ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais Ai 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 Doido Olha o Backman, olha o Super Mario Olha o Backman, olha o Super Mario A nova via do Ganavara, a nova via do Ganavara Bem viadinho ensina essa dancinha Mas o caqueado da ponteira Mas o caqueado da ponteira Banda 007 Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar O caçulinha tá tocando na pressão Ela vem me dando um sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de 4 novinha você é sensacional E aí Janilson? Siga no Instagram Arroba DJ Wellington Caçulinha Underline OFC E aí Tchau Tchau